Aí uma pesquisa da Quest, consultoria, sobre a participação nas redes sociais, as menções que cresceram bastante relacionadas à guerra entre Israel e o Hamas. O Twitter, o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest, falou o seguinte, que ele acabou de divulgar esse estudo, foi revelado primeiro pela CNN Brasil e agora revelado para o restante da imprensa que desde o dia 7 de outubro até segunda-feira, dia 16, a Quest detectou mais de 10 milhões de menções sobre o conflito. A guerra em Israel só não supera o episódio do dia 8 de janeiro em mobilização política nas redes sociais. Aproximadamente 3 em cada 4 menções identificadas foram categorizadas como pró-Israel, com 78% das postagens, 14% com posicionamentos contrários ao país e 8% avaliados como neutros ou apenas informativos. O pico de citações à guerra ocorreu no dia 10, quando uma série de conteúdos com notícias fraudulentas ganhou força. Fake news, entre os exemplos, aquela história dos bebês, que não foi confirmada. Uma história falsa, informação falsa de que uma embaixada do Hamas seria construída em Brasília também, circulou aí essa informação também já desmentida. Ou seja, é aquilo que era previsto. Todo mundo condenou inicialmente o ataque feito pelo Hamas, mas agora também me parece que essa contra-ofensiva de Israel tende a reverter o discurso e a opinião pública, não, Jamil? Olha, nessa questão entre Israel e Palestina, sinceramente, você vê posições muito cristalizadas, que dificilmente fazem a ponte de tentar olhar para o sofrimento da vítima palestina ou, do outro lado, de ver a vítima israelense. Isso que nós vemos, pelo menos, em vários lugares do mundo. No Brasil, a gente tem uma camada extra, que é justamente a disputa política doméstica, que ganha um componente também em relação à questão israelense, e por conta aí de uma relação, eu tenho acompanhado alguns ex-ministros bolsonaristas que divulgam de uma forma muito explícita e quase comemorando vídeos dos militares israelenses com, entre aspas, vitórias em Gaza. Obviamente, nós estamos aí falando também de uma questão doméstica brasileira. E o que é curioso é que, claro, esse é um conflito que acontece em uma região muito específica do mundo, mas que tem uma repercussão global, certamente. É uma história que, basicamente, percorre vários países. Nós estamos vendo aqui na Europa, inclusive, um temor muito grande em relação a atentados terroristas. Também estamos vendo aí todo um discurso de ódio ganhando força. Enfim, não é um momento tranquilo. Essa é a verdade. Tanto temos domésticos no Brasil, mas eu posso dizer que aqui na Europa também vive-se essa tensão de uma forma muito palpável. Outro ponto curioso, que não sei se essa pesquisa pegou, é que sumiu das redes a questão da Ucrânia. O Zelensky deve estar muito preocupado, já que antes ele tinha as potências ocidentais todas defendendo a Ucrânia, tentando evitar o conflito lá com a Rússia, etc. E agora as potências abandonaram a Ucrânia e estão cuidando de Israel e da Palestina. Como é que está a situação da Ucrânia agora, nesse momento, Jair? É, o Zelensky está bastante desesperado de ter conversado com diplomatas europeus, mas também com brasileiros, que dizem que, de uma forma muito clara, ele está fazendo um apelo permanente, dizendo que a Rússia vai aproveitar esse momento para, obviamente, obter ganhos e, por favor, não me abandonem. Esse é basicamente o apelo do Zelensky. Neste momento, e era um momento já muito delicado, Tales, para ele, porque já era um momento em que ele estava vivendo um esgotamento do apoio internacional, vários países europeus, a própria OTAN, dizendo, olha, as nossas munições nacionais já estão se esgotando. Isso porque nós passamos essas munições para vocês. Ou seja, como é que vai ficar a defesa de um país europeu se ela repassa toda a munição que ela tem para a Ucrânia? Existia uma, inclusive no governo americano, perdão, no Congresso americano, todo um debate, até que ponto vamos financiar essa guerra? Ou seja, para o Zelensky, não foi um momento certo, nunca tem um momento certo para a guerra, Tales, isso é verdade, mas ali especificamente é uma situação muito complicada para ele. Agora, tem um componente também muito curioso, que até essa resolução da Rússia mostra, que é a Rússia, Vladimir Putin, o Kremlin, querendo se reposicionar no mundo como um fazedor de paz, como um ator que pode negociar no cessar-fogo. E aí fica muito hipócrita, a camada de hipocrisia às vezes não aguenta, o teto não aguenta essa camada de hipocrisia. Ele devia ter uma resposta à Rússia que dissesse assim, aceita-se o cessar-fogo em Israel junto com o cessar-fogo na Ucrânia. Mas a Rússia não aceitaria isso. Não aceitaria. E agora tem uma coisa muito curiosa também dessa história, Tales, que é o seguinte, se a gente é contra a invasão russa na Ucrânia, a gente não pode ser a favor da ocupação israelense e território palestino. Então, isso coloca muita confusão, isso coloca muita confusão em muita gente. Por quê? Porque você vê muita gente saindo a favor dos eleis, que não aceitamos a invasão de uma potência estrangeira, e aí quando chega em Israel, fala, mas ali a história é complicada, etc. E você fala, não, calma aí, também chama territórios ocupados da palestina. O ocupados não é ocupado por palestinos. Isso deve estar mexendo muito com a opinião pública europeia, mais até do que com a opinião pública americana. A opinião pública europeia deixa de ter entrado em parafuso. É, porque a palavra ocupado, territórios ocupados da palestina, não são ocupados por palestinos, não são ocupados por grupos terroristas, islâmicos, se você quiser, não. São ocupados por uma potência estrangeira, no caso, chamada Israel. E aí E aí